Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos telespectadores nesse momento tão importante que estamos chegando mais um final de ano, aonde os brasileiros vivem momentos difíceis durante este ano e as famílias em muitos conflitos, preocupações, mas eu gostaria de deixar uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria para a nossa sociedade, principalmente de Foz do Iguaçu e a nossa região tríplice fronteira. O profeta Isaías, há mais de 6 mil anos atrás, antes mesmo do nascimento de Jesus, ele profetizou e ele disse no seu livro, dizendo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conceleiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Este é o significado do nosso Jesus Cristo, salvador da humanidade. Quando o profeta, ele profetizava dizendo que nasceria um menino e o seu nome traria paz, alegria, felicidade e seria o salvador da humanidade, ele estava profetizando esperança, para um povo desiludido, para uma nação que estava totalmente mergulhada no pecado, distante do seu Criador. E eu venho neste dia, com muita alegria, desejar ao nosso povo iguaçuense, a nossa igreja, a sociedade, que esse final de ano, Deus possa realmente nascer verdadeiramente no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas que precisam de uma verdadeira paz, que o dinheiro, que o carro novo, que a casa nova, que a fazenda não lhe traz a verdadeira felicidade. Jesus, ele é a verdadeira felicidade. E quando a gente permite que ele entra nos nossos corações, faz morada nas nossas vidas, ele encha a nossa alma, o nosso coração de gozo, de paz e felicidade. Por isso, quero desejar a todos um Feliz Natal, cheio de paz, de amor e de esperança. E um 2017, com todas as proteções e bênçãos de Deus sobre a nossa cidade. Entendemos um momento difícil que estamos vivendo, mas jamais vamos perder a esperança, porque há um Deus que está no controle de todas as coisas e ele está no controle desta cidade. Um meu abraço, felicidades a todo o povo iguaçuense e a Tríplice Fronteira.